Fala galera, antes de partir pra aventura do vídeo de hoje, eu queria falar pra vocês um pouquinho sobre o patrocinador de hoje, o World of War Ships. Pra quem acompanha aqui o canal, você já deve conhecer, mas eu vou explicar pra vocês noobs. World of War Ships é um jogo de guerra naval, gratuito e pra computador, meu irmão. Não só isso, o jogo possui mais de 400 navios de guerra detalhadíssimos. Os navios são realistas e eles têm grandes inspirações históricas. E se você é fã de navio, esse com certeza é o jogo pra você, inclusive tem mais de 44 milhões de jogadores já inscritos no jogo. Existem também uma grande diversidade de classes de navio no jogo, tipo os contra-torpedeiros, os encuraçados, os cruzadores, os porta-aviões, os submarinos. Eu nem sabia que tinha mais navio do que só navio. Todos esses navios aí com um arsenal de armamentos pesados à sua disposição. Tem também a customização, tem sistema de upgrade, tem as diversas nacionalidades de navios, inclusive navios brasileiros, tipo o Almirante Abreu e o Juruá. Tem efeitos climáticos, tem missões, tem eventos novos frequentemente. Você já imaginou o World of Warships com o Godzilla como comandante do seu navio ou o King Kong? Eu também não, mas tem. E esses são alguns dos eventos que já passaram pelo World of Warships, né? Agora eles já não estão mais ativos. E você pode pegar algum desses eventos aí acontecendo e aproveitar esses incríveis comandantes de navios especiais ou outras situações, né? Acontecendo no universo de World of Warships. Se você tá interessado aí no jogo, vai aí na descrição e dá uma olhadinha no primeiro link. E pra você que se inscrever no jogo agora, nesse exato instante e utilizar o código ESTRONDO, vai ganhar um navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem e Progresso. 20 camuflagens do Brasil pra customizar os seus outros navios. 500 dobrões, 3 dias de conta prêmio e 1 milhão de créditos, pelo santo amor de Deus. Eu também quero isso. 1 milhão. E é isso aí, rapaziada. Link na descrição e bora pro vídeo. Talvez o que eu vou dizer agora seja estranho pra alguns de vocês, mas eu não estou por dentro de todas as modas do mundo. Há quem diga que a única moda que eu infelizmente estive por dentro foi a do Restart em 2009. Então, dá pra ver que eu não tenho assim a melhor ficha condizendo com isso. No começo do meu canal eu até tentava ficar um pouquinho a par assim do que tava acontecendo e mesmo assim eu ainda chegava atrasado. Tipo quando eu comecei a fazer vídeos de amor doce há uns dois anos depois da moda do jogo. Quando eu comecei a fazer vídeo de Undertale um ano depois da moda do jogo ter começado. E por aí vai. Claro que de vez em quando eu lancei alguma modinha na internet ali sem querer, mas... Novamente, sem querer. E eu tô falando disso porque dessa vez eu simplesmente não fiquei sabendo que isso estava acontecendo. Um belíssimo dia eu entrei no YouTube... Hum... Friday Night Funkin'. Beleza. Foda-se. E segui minha vida. No outro dia eu entrei no YouTube... Friday Night Funkin'. Beleza. Isso tá começando a ficar estranho. No outro dia eu entrei no YouTube... Friday Night Funkin'. Vocês já entenderam o que tá acontecendo, né? Do nada começou a surgir um monte de vídeos sobre esse assunto. Desse negócio com esse nome bizonho aqui. Que eu achava que era até algum desenho, alguma coisa assim. Eu só ficava ignorando, mas ele não parava de aparecer. E como eu acabei não clicando, esse universo não se expandiu pra mim e eu só ignorei. Até que um tempo atrás eu parei pra realmente ir atrás disso e... Meu Deus do céu. Aparentemente enquanto eu tava de boa trabalhando nos meus vídeos existia um mal que estava consumindo o YouTube. E preparem-se, porque todo esse alarde na internet, o que estava acontecendo, tudo isso foi por um jogo de ritmo. Que incrivelmente é só um jogo de ritmo. Sem, aparentemente, nada de diferente dos outros jogos de ritmo. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas eu não entendi. Eu nunca fui o maior fã do mundo de jogos de ritmo. Mas eu não vou poder também negar aqui que eu nunca joguei nenhum. Todo mundo já viu alguém jogando Pump. Alguém jogando um Dance Dance Revolution da vida. Alguém jogando, porra, um Guitar Herozinho. Ou que nem eu, que como eu gostava de jogar no PC, eu tinha que jogar o Fretz On Fire na época, lá em 2009. Porra, quem nunca jogou um Fretz On Fire? Esse é o som de guitarra, é? Naquela época, tudo que a gente tinha era isso. Só que aí tu vai ver o Friday Night Funk, ele nada mais é do que um Fretz On Fire de PC, que você joga pelo teclado, com as setas pros lados de qualquer Dance Dance Revolution. Inclusive, faltando os diagonais. E então você, que talvez não saiba nada sobre isso, também esteja se perguntando agora. Qual o diferencial que fez esse jogo bombar, afinal de contas, então? E eu acho que a resposta é o que a gente gosta de ouvir aqui. Não pra menstruação. Esse jogo é extremamente fácil de fazer modificações. Não extremamente fácil, mas muito mais fácil que outros jogos, que te obrigam a aprender, às vezes, um programa de 3D específico. Só pra você poder colocar um plugin nesse programa, pra você poder exportar nesse programa, pra você poder colocar em outro lugar. Eu tô olhando pra você, assim, GTA San Andreas, Mario 64, etc. Esse jogo já tem todos os modelos, músicas e tudo aberto pra você editar. Então você consegue trabalhar nele muito mais fácil, fazendo assim com que uma criança consiga aprender a mexer nisso. E a comunidade de mods fica enorme, porque se qualquer um pode fazer, isso já triplica a quantidade de gente que vai fazer. E pode crer que só ter uma comunidade de mods já significa que uma fanbase pode durar pra sempre. Porque só olha o GTA San Andreas. Como eu já cansei de dizer aqui, procura qualquer site de mods GTA San Andreas. Vai ter mais do que um lançamento por dia lá até hoje. Então, isso já quer dizer muita coisa, de um jogo que saiu em 2004. E acredito, então, que por causa desse visual indie e cartunesco dele, em fusão com essas modificações, ele tenha ficado muito fácil de bombar. Ou talvez seja porque ele é de graça. O que faz com que ele seja de muito fácil acesso, por assim dizer. E com várias e várias modificações saindo todos os dias, basicamente esse jogo começou a ficar, tipo, muito maior do que o jogo base. Tanto que eu via gameplays desse jogo na internet, quando eu tava pesquisando sobre o que era pra fazer esse vídeo, e eu ficava impressionado com o quão rápido o jogo se movia e os inimigos insanos que tinha e tal, até eu descobrir que nada disso tinha no jogo base. As pessoas fizeram tantos mods pro jogo que eu fiquei sem saber como era o jogo normal. Eu não conseguia achar uma gameplay sem mods no YouTube. Eu tive que procurar, tipo, full gameplay, game walkthrough, sei lá, alguma coisa assim, pra conseguir achar o que é o jogo de verdade. E normalmente um jogo de ritmo, mesmo ele tendo um visual diferenciado, ou uma gameplay diferenciada, nada disso muito importa pra mim, porque eu não sou uma pessoa que curte muito esse tipo de jogo. Primeiramente porque eu sou horroroso neles, tipo, abissalmente pior do que qualquer outro jogo que eu jogo. E segundo que eu realmente nunca consigo me aprofundar neles por muito tempo. Dura muito pouco a minha vontade de tentar, sabe? Mas justamente esse aspecto das modificações serem tão simples, entre aspas, de serem feitas, me deixou muito interessado em dar uma olhadinha mais a fundo, assim, pra ver o que a gente poderia fazer com essa brincadeirinha, né? Então armado de uma dose minúscula de esperança, umas três horas de tempo livre e mais porra nenhuma, eu tentei fazer a minha primeira modificação de Friday Night Funkin'. Desculpa, sempre confundo. Já consigo até imaginar que deve ter uma comunidade toda na internet de vídeos adultos só com esse nome ali que eu falei quase. De qualquer modo, vamos lá pra minha jornada no Friday Night Funkin'. Como eu não tinha a menor noção de nem por onde começar, não sabia nem se esse jogo tava na Steam, onde é que ele tava, eu fui atrás de um tutorial de como fazer os mods pra ele, então eu segui o tutorial desse canal aqui, acho que a pronúncia é Lucidin, anyway, quem quiser, tá aí o nome. Foi aí que eu descobri que o jogo era de graça, então eu só entrei no site e baixei o jogo, é muito simples, qualquer um pode fazer isso. Mentira, tem que ser um hacker. Então eu pulei direto pra parte que eu achei que ia ser a mais comprida de trabalhar, e aí eu ia acabar cortando ela primeiro, e depois ia só vir a facilidade, né? A tranquilidade. Então eu fui direto pras músicas, e a minha ideia era fazer um remix de uma música minha, só que na estileira do Friday Night Funkin', pra ficar assim a gente tem que usar as vozes dos personagens, que eles fazem as notinhas lá com a boca, e a gente faz um remix assim. Pra isso eu comecei então buscando alguma das músicas que eu achasse que tava pra transformar numa coisa mais felizinha, assim, e eu até tenho bastante música. Até pensei em usar a Tomodate, que é uma das minhas favoritas. Só que eu tive um pequeno problema, porque eu me lembrei que eu não tava com o instrumental dessa música separada, e eu ia precisar dele pra, né, poder ter separadinho o instrumental e as vozes. Então eu acabei escolhendo o da Vinci Code, que é uma música minha que é mais alegre, bem mais rápida, e eu acho que combina muito mais com o jogo. Então eu fui pro FL Studio, um software de produção musical, e já coloquei pra lá pra dentro o instrumental de da Vinci Code. Peguei direto de dentro da pasta do jogo uma das tracks de vozes dos personagens, E aí chegou a parte triste de ter que ouvir cada nota e pensar o que que cabia em cada lugar, o que que ia ficar legal. Essa pra mim foi a parte mais complicada de longe, porque eu não sou muito bom produtor musical, eu até sei mexer em alguma coisinha aqui, e ali eu vou do resto de ouvido só, porque eu na verdade não sei muita coisa sobre o software em si. Mas mexendo de pouco em pouco, tava começando a sair alguma coisa que tava aceitável, assim, pra um primeiro mod, né? Pelo amor de Deus, não sabia nem o que eu tava fazendo. Só que aí eu me lembrei que a música tinha que ser um dueto, eu já tinha passado um tempo mexendo nisso, eu não queria ficar mais muito tempo, então eu usei um hack de 10 milhões de QI, que foi gravar a voz do personagem principal, e depois abaixar o tom dela. O péssimo remix da minha própria música pronto, eu podia agora exportar ele em OGG, pra colocar pra dentro da pasta do jogo, e ver se ele conseguia ler a música. Ironicamente, essa na verdade tava sendo a primeira vez que eu tava abrindo o jogo, mesmo eu tendo baixado ele, eu não tinha parado pra testar ele de verdade. E devo admitir que só de olhar os menus cartunizados, e super doidos, eu achei muito legal a estética dele já. Mas o objetivo era só um, entrei na música que tava modificada, e tava lá a minha track. No final das contas, não foi nem um pouco complicado alterar o arquivo, definitivamente a parte mais difícil foi fazer o remix, mas colocar o arquivo pra dentro do jogo é muito fácil. O problema é que vocês estão vendo aqui, que as setas estão completamente fora de ritmo o tempo todo, ou seja, eu ia ter que manualmente arrumar seta por seta, na nota correta. Graças a Deus o jogo vem com um editor dentro dele mesmo, então eu não precisei baixar mais nada, e o jeito de acessar esse editor é que é a coisa mais incrível de todas. Você acha que vai ter que mexer dentro da pasta do jogo, ou digitar algum código especial? Não, você só aperta a tecla sete. Só o sete. Imagina uma criança esbarra sem querer no teclado, aperta o sete, sobe essa caixa bizonha e preta aqui, o pessoal já acha que tá vivendo um creepypasta. Enquanto pra mim, aquela outra era a parte mais complicada, essa daqui pra mim era a parte mais chata. Eu tive que ficar repetindo o mesmo trecho várias vezes, tentando garantir que cada nota tava batendo no tempinho certo, só que ao mesmo tempo o programa é meio esquisito, e digamos que não é perfeito. Então acabou, acho que sendo a parte mais douradora do processo, porque eu tava tentando aprender como é que funcionava esse software, antes mesmo de poder mexer na música, e depois eu ainda fiquei meia hora assim. Nossa, que diversão, meu irmão! Mas suave, porque agora que eu já tinha passado meia hora arrumando nota por nota dessa música, eu sabia que já tava tudo pronto, e eu já ia poder testar e acabar com essa desgraça de uma vez. Coloquei pra testar a música e... 3, 2, 1, go! Ela tava sem som nenhum. O arquivo corrompeu, porque aparentemente eu salvei com outro nome, e não podia, porque eu tava alterando uma música, ou aconteceu alguma coisa em algum momento que simplesmente apagou todas as minhas notas, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei mexer nisso. Então depois de mais uns 20 minutos tentando entender o que tinha acontecido de errado, eu finalmente consegui fazer o chart funcional. E na verdade, no final das contas, eu acabei achando muito legal essa interação com a minha própria música que eu consegui ter por causa do jogo. Só que eu não podia ficar muito feliz porque eu ainda tinha que fazer o resto todo da música, incluindo a parte do dueto. Mas pelo menos depois de mais uma hora de trabalho, eu consegui acabar o chart certinho, e tudo da parte da música do projeto já tava pronto. Só faltava agora editar as imagens, porque não é me colocar num jogo se não tiver meu lindo rosto. Graças a Deus, que no caso são os devs desse jogo, todas as imagens já estão liberadas pra você mexer nelas. Simplesmente todas estão dentro da pasta de imagens, soltas lá dentro, é só você entrar que tem o personagem principal, todos os boss do jogo, todos os textos que aparecem, o logo do jogo. Tem até essa cabeça maldita aqui, ó, não sei o que é isso aqui, é amaldiçoado o bagulho, mas tem. Fora isso, praticamente todo arquivo de imagem também vem com esse extra de programação, que é pra dizer onde que reparte essa imagem, porque você pode ver que todas as animações e tudo do personagem estão numa folha só, então ele separa por programação as imagens. Mas eu espero não ter que mexer nisso aqui. Tá tudo solto aqui dentro, é só você catar o que você quer alterar, abrir no Photoshop e alterar. Obviamente, antes disso, é sempre bom fazer uma cópia do arquivo, porque senão tu vai ter que baixar o jogo inteiro se tu fizer merda, né, meu irmão? Mas o meu primeiro passo nas imagens foi abrir o Boyfriend, que é o personagem do jogo, e tentar arriscar ele por cima pra ver se ele funcionava. E quem diria, a forma completamente abstrata que eu fiz aqui, sem forma ininteligível nenhuma, realmente apareceu no chapéu dele. Inclusive ficou irado, um design que eu com certeza usaria na rua. Ele tem um pinto na cabeça. Ai, que larga. E agora que eu sabia que isso tava funcionando, era hora de eu levantar minha bunda gorda da cadeira e me prestar mais uma vez, às seis da manhã, pra colocar o maldito do chroma key de bosta, apoiado na porra da parede e no meu quadro do filme emoji. Eu preciso de um chroma key melhor. Agora com o chroma key posicionado, eu podia gravar todos os movimentos épicos do personagem, tentando chutar mais ou menos o que eu precisava, porque eu sinceramente não sabia todos os movimentos. Depois de fazer um minuto do que parece um esquizofrênico batalhando contra o fantasma da bisavó dele no quarto sozinho às seis da manhã, eu desmontei meu chroma key e fui pro PC pegar os arquivos da imagem de dentro do celular, que inclusive... Na moral... Na moral... Agora com esses belos arquivos no meu Vegas, eu já podia partir pra editar, tentar fazer o melhor chroma possível. Mentira, mais uma vez eu fiz um chroma de bosta. Coloquei uma cor aleatória de fundo então, só pra conseguir checar se tava tudo bem e pra poder recortar lá fora no Photoshop quando eu copiasse e colasse a imagem lá pra dentro. Foi aí que eu me liguei de uma coisa que não precisa ser um gênio pra pensar, mas eu tava com um moletom que tinha um logo verde, num chroma verde, e obviamente eu fiquei com um buraco no meio do meu peito que eu tive que ir imagem por imagem arrumando sozinho ele pra não passar um buracão, como se eu tivesse tomado um tiro de doze. E agora vinha a parte maçante, que eu ia ter que identificar cada imagem do personagem, identificar o momento do vídeo que eu tava fazendo essa pose, copiar essa imagem pra dentro do Photoshop, recortar o fundo, recortar todos os móveis do meu quarto fora da imagem, posicionar ela pra ser do tamanho do personagem, que inclusive... Eu não deixei assim, mas talvez tivesse sido uma ótima ideia, mas eu preferi deixar ele proporcional, porque daí eu ia ficar pequenininho, ia ficar engraçado. E aí vem o que eu considero de longe ser o maior problema de editar os personagens nesse jogo, que é como eles são todos uma folha de imagens, tu não sabe exatamente onde acaba uma e começa a outra. E fica um tanto difícil de saber exatamente onde posicionar a tua imagem, pra ela ficar sempre centralizada certinho. E logo depois vocês vão ver o problema que isso causa. Então pra um teste eu troquei as primeiras imagens que eu vi da animação do personagem parado, e já fui testar direto se tava funcionando. E vocês podem ver que o meu personagem parece que tá uma lasca de camisa de manga curta, porque ele tá passando frio aqui, tá todo tremelique, por causa do bagulho de não saber exatamente onde fica o centro das imagens que tu tá colocando no Photoshop. Mas nesse momento o maior problema de longe não era nem isso, será que só tinha essa animação e ainda por cima eu deixei um buraco faltando um frame? Pelo menos agora que eu sabia que isso funcionava, eu podia me dedicar de verdade a colocar o resto das animações. Então eu já comecei a pegar todos os ataques do personagem. Se liga nessa pose aqui de quem mandou a rima mais foda do mundo. Oh! Damn, son! E acho que de longe o meu maior inimigo nessa hora, na verdade, era a animação do personagem morrer, que tinha tipo nove milhões de frames, que eu não sei porque eles não fizeram aparecer de outra forma na programação. Tipo, era só pegar uma imagem do cérebro dele e ir aumentando ou abaixando a opacidade pra ir surgindo do nada. Não precisava fazer 90 mil imagens do personagem de corpo inteiro pra ir surgindo do cérebro. Mas tudo bem, vai. A essa altura a gente já faz qualquer coisa pra acabar com isso daqui, né? Olha o saquinho do personagem. Olha os testículos dele. Não foi eu que coloquei isso. Daí é do jogo mesmo. Testículo. Então eu coloquei alguns efeitos épicos no meu momento. Ai, que dor no saco. E também fiz questão de adicionar os testículos do personagem original, né? Senão eu estaria cuspindo na obra. Coloquei uma linda mensagem na minha cabeça. E então tive que copiar isso por nove trilhões de frames. Porque o jogo é burro. Só que quando eu entrei no jogo pra testar, eu comecei a errar todos os meus movimentos pra acabar logo com isso e morrer. E quando eu morri... Eu estava na completa escuridão. Meu personagem não apareceu. Logo fiquei em choque. Ah, não. Isso vai ser mais complexo do que eu imaginava. Eu estraguei alguma coisa na programação do jogo, errando a grid do negócio. Sei lá o que eu fiz. Quando eu fui olhar, eu só não tinha salvo o arquivo do Photoshop. Eu esqueci de salvar o que eu tinha feito. Pelo menos agora, finalmente eu podia ver uma personagem com dor no saco e pensando em cu. Mas ainda faltava muito sprite do personagem pra eu substituir. Então eu fiz isso e ainda por cima parei pra limpar um pouco eles. Porque, vamos ser sinceros, isso aqui não é uma coisa mais limpa que já se viu antes. E por mais que agora, quando eu testasse, o personagem estava lindo com todas as imagens... Será que você é gostoso? Falar que eu estou lindo? Ainda era facilmente perceptível que parecia que ele estava no Alasca e tremendo. Então eu, infelizmente, achei um jeito de arrumar isso. Lembram quando eu falei que eu gostaria de não mexer nesse arquivo aqui cheio de texto super bacana? Então, eu mexi nele porque eu tive que arrumar pela programação a coordenada das imagens. Momento vida boa, vida boa. Pelo menos depois de alguns minutos nessa porcaria daqui, eu comecei a me entender e aí eu consegui testar no jogo e nossa, estava mil vezes melhor. Foi aí então que eu dei o projeto por finalizado e resolvi testar. Só que pra isso, eu precisava de algumas opiniões de fora então chamei, meus queridos amigos. Meu Deus. Vocês conhecem esse jogo? Meu Deus. Cara, eu estou com medo. Cara, o que vai ter aí de diferente? Mano. Mano, você está baixinho, velho. É o tamanho do boyfriend, porra. Eu gostei. A música. Toma no seu cu, vai, velho. Vai te foder muito, velho. Cara, por que? Caralho. Cara, você foi muito foda. Olha ele falando, olha ele falando. Achei foda demais. Olha os poses dele de boyfriend ali, ó. Olha os poses de boyfriend. E se tu erra, fica assim, ó. Ele ficou com vergonha. Olha, ai que dor. Pessoal, mano. Olha, ele manda rima, ó. Só spilling facts. Contra o pet da animação também. Ah, mano. Ah, velho. E aí, como é que ele inicia? Cara, por que, cara? E essa foi a minha jornada, gente. Eu tinha conseguido finalmente me colocar no Friday Night Funkin'. Não foi tão complexo. Só demandou um pouquinho de paciência da minha parte. Umas três horinhas de tempo livre pra eu poder, né, aprender a fazer as coisas. E de resto, mais nada. Infelizmente, eu não vou poder mostrar muita coisa do jogo pra vocês, porque eu sou horrível nele. Tipo, pra caralho. Eu não consigo acertar nada. Esse personagem eu não vou disponibilizar, porque, sinceramente, eu ia ter que achar algum site pra colocar ele pra vocês, já que eu não sei nada da comunidade desse jogo. E ele realmente não tá muito bom. Tá faltando algumas animações especiais que eu não sei nem onde é que elas vão. Talvez ela seja algum ataque especial que eu não sei fazer. Então, eu acabei nunca precisando dele. E o remix também tá super mais ou menos, né, porque eu também não sou produtor musical. Então, tá tudo muito feito com a bunda. Se você quiser um mod do Younglist no Friday Night Funkin', você vai ter que fazer você mesmo, ou catar alguém que já tenha feito na internet, porque não vai vir de mim. Não quero liberar esse mal aqui no mundo, gente. Mas, no final das contas, eu acho que essa jornada acabou me mostrando que jogo de ritmo pode até não ser pra mim, mas não quer dizer que eles sejam ruins. E esse jogo é bem divertido, mesmo ele sendo um jogo indie, ele tá super bem trabalhadinho. Ele é simples pra caramba, mas ele funciona super bem. E, pra mim, a melhor coisa disso tudo é realmente que os desenvolvedores deixam aberto o jogo pra qualquer um poder fazer mods, porque isso aumenta a comunidade muito. Porque todo mundo começa a se dedicar a trabalhar naquilo e se sente parte de uma coisa grande, né? Eu acredito, sim, que as empresas grandes deveriam deixar os jogos abertos, mas eu acho que, às vezes, pode dar alguns problemas, né? Quando as pessoas fazem aqueles mods personagem pelado, que com certeza tem pra esse daqui. Mas, ainda assim, eu acho que deveria existir algum jeito de deixar os arquivos mais acessíveis e cada vez mais fácil das pessoas poderem dar o seu dedinho ali na produção do jogo. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada doida que eu tive aqui. Se você gostou, compartilha com alguém que gosta de Friday Night Funkin'. Não se esqueçam de dar uma olhada aí no link na descrição também pro World of Warships. Deixa o like aí, já que é uma coisa que eu raramente peço pra você. Esmigalha aquele like. E até outro dia. Mua!